Música Considere duas pessoas, o José, que ganha R$ 650 por mês, e o Roberto Claudio, que ganha R$ 15.000 por mês. Suponha que os dois desejam comprar um tablet de última geração. José ficou interessado em descobrir quanto de imposto ele pagaria naquele tablet. E verificou que o imposto era equivalente a R$ 500. Ou seja, do preço do tablet, R$ 500 era só de imposto. E não importa quem vai comprar o tablet. Tanto o Roberto Claudio, que ganha R$ 15.000, quanto o José, que ganha apenas R$ 650, tem que pagar R$ 500 de imposto se desejarem comprar o tablet. O Roberto Claudio explica para o José que o imposto de R$ 500 é justo, porque é o mesmo imposto para todas as pessoas. Não importa se é um homem ou uma mulher que vai comprar o tablet, o imposto é R$ 500. Não importa se é um negro ou se é um branco que vai comprar um tablet, o imposto é R$ 500. Não importa se você é rico ou se você é pó. Peraí. Eu acho que se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre, o impacto do imposto de R$ 500 em cima do tablet tem um significado diferente. Você não concorda? Pense um pouco. Embora o imposto seja de R$ 500, tanto para o José quanto para o Roberto Claudio, R$ 500 em relação ao salário do José é um valor muito alto. Agora, R$ 500 em relação ao salário do Roberto Claudio é um valor bem menor. Você concorda? Vamos fazer uma conta para avaliar o impacto de R$ 500 em cima do salário do José e o impacto de R$ 500 em cima do salário do Roberto Claudio. Para comparar um valor em relação ao outro, é interessante que a gente use o que a gente chama na matemática de razão, que consiste em uma divisão. Veja. Para comparar o valor do imposto, que é R$ 500, com o salário de José, que é R$ 650, a gente divide um valor pelo outro. R$ 500 dividido por R$ 650 dá aproximadamente 0,77, e isso é igual a 77%. O que isso significa? Significa que se o José decidir comprar o tablet, ele vai ter que pagar só de imposto 77% do seu salário, que é R$ 650. Agora, se o Roberto Claudio quiser comprar o tablet, ele também vai ter que desembolsar R$ 500 só referente a impostos. Só que o seu salário é de R$ 15.000. Como comparar R$ 500 com R$ 15.000, divide um valor pelo outro? R$ 500 dividido por R$ 15.000 dá aproximadamente 0,033, que é o mesmo que 3,3%. Ou seja, o imposto pago por Roberto Claudio é equivalente a 3,3% do seu salário. Já o imposto pago por José é equivalente a 77% do seu salário. Então eu pergunto para você, essa situação é justa? Os dois pagam o mesmo valor de imposto, R$ 500. Porém, esse valor para o José acaba sendo bem mais alto do que para o Roberto Claudio. Para lidar com esse tipo de situação, nós utilizamos, como eu mencionei anteriormente, as razões. Vamos definir. Dados dois números A e B, com B diferente de zero, chamamos de razão de A para B, ou simplesmente razão entre A e B, nessa ordem, ao quociente, a divisão de A por B, que também pode ser indicado por A, dois pontinhos, B. Então, calcular uma razão é realizar uma divisão. Nós temos a seguinte nomenclatura. Na razão de A para B, o A é chamado antecedente e o B é chamado consequente. Antecedente porque vem antes nessa outra notação, A dividido por B. Ou seja, quem vem primeiro é o antecedente, quem vem depois é o consequente. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, adicione-o aos seus favoritos e se inscreva neste canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!